Na reunião, o Potiguar esteve na reunião porque eu descobri que ia ter a reunião, né? Eu não fui convidado pra reunião. O Potiguar do Cornovo não foi convidado pra reunião. Que é lamentável isso aí. O Baraunas não foi convidado pra reunião. O... Globo não foi convidado pra reunião. Então, é... A reunião... Eu não vi, né? Mandei o Daniel que veio no meu lugar porque eu descobri, né? Em cima da hora, eu sou diretor do Hospital Regional lá em Guainal. Não tive como sair, mas... Não foi intermediada pelo próprio governo ou não? A reunião... Como é que foi? Pra você ter uma ideia... A gente tem um grupo junto com a Cefaz, né? Pra você ver como a reunião era escondida, né? Porque... Todas as tratativas antes daquela questão de ser cortada... Era discutida no grupo, né? Entendi. E... Me ligaram... Dizendo... Rapaz, o senhor está sabendo de uma reunião que vai ter na Cefaz? Eu disse... Não, não estou não. Aí... Marcão no Barreto me ligou... O senhor aí está sabendo? Não estou não. Baraunas me ligou... Então, a gente foi pra reunião sem ser convidado... E quando chegou lá, foi uma surpresa... Pra o secretário de Fazenda... E foi questionado o que a gente estava fazendo lá, né? Porque montou-se pra que ABC, América, Globo e Potiguar... Só eles recebessem, né? O recurso do Nota Potiguar. Então, assim... É lamentável, né? Infelizmente eu não estava... Porque eu acho que eu até... Eu não tenho muita papo na língua e... Mas... Esse tipo de coisa... Porque... É... Eu acho que... Houve uma tratativa... De uma forma... Finalizando 2023... E se mudou-se completamente... Eu acho que... Que tem algumas coisas que... Que acontecem aqui no Futebol de RN... Que... Que... Que precisa ser mais clara... E eu acho que... Se não evolui às vezes, né? São por essas coisas que... Que... Que acontece... Que... Infelizmente... A gente passa mais... É... Objetivamente falando, então... Aí... Objetivamente falando... Realmente... É... 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 Os outros clubes iam ficar de fora... Né? Só ficou de dentro porque... ABC e América... É como se dissesse... Não, vou dar do meu. Ah, então quer dizer que... ABC e América tiveram que ceder... Pra vocês poderem entrar. Pra gente poder participar... Poder receber, né? ABC é como se ele vai administrar o recurso que o Foto Igual vai receber, por exemplo. Ainda falta a gente... Eu ainda...